A CIDADE NO BRASIL Muito bem, nós hoje, como sabem, hoje é o dia da escola. Isso é uma das coisas que nós podemos fazer e que nós fazemos aqui no laboratório. Este é o laboratório de biologia, está preparado para utilizar, em particular, lupas microscópios, que normalmente estão ali ao fundo. E nós nesta sala temos também uma sala de histologia, ou seja, uma sala de recortes. Esta é a sala dos cultivos auxiliares, onde temos as micro-algas e os retivos, que é a base da cadeia alimentar dos peixes. Precisam ter a cadeia alimentar que é constituída por micro-algas e retivos. Então é isto que temos aqui, temos a parte dos cultivos stock, ainda podemos ampliar e fazer em mangas, mas não temos nenhuma manga nesta fase. O que é que temos? Temos micro-algas que podem ser vermelhas, verdes... E aqui é o laboratório de aquacultura ornamental. Faz-se alguma investigação com hormonas, faz-se alguma investigação também em patologias, com várias espécies que vocês podem ver aqui. Temos aqui os rupis, são uma das espécies mais cultivadas, mais comercializadas, para aquacultura ornamental, para aquariofilia. Aqui. Aqui. Estes primeiros tanques são só guppis. Estes tanques estão vazios.